Para decidir a última vaga nas semifinais, o jogo mais... E o Arbitropita, fim de jogo, vai ser no sufoco, na tensão, sugiro a você que afaste a cadeira, a poltrona e fique em pé. Mas até ficar em pé, muita coisa... Por outro lado, o Corinthians tem o Gustavo. Cruzamento feito, olha o Gustavo! Torcedor do Corinthians chegou a levantar para gritar gol. Todo mundo na entrada da grande área, a bola vai pelo chão! Gol! O bandeira deu impedimento. O bandeira deu impedimento do Gustavo. E está claramente impedido, está cheio de jogador de branco. E o mais adiantado deles era o Gustavo. E de tanto incomodar a defesa, ele acaba atraindo as atenções. Mais gente para cuidar do centroavante, menos gente para cuidar do volante. Gol! Júnior Urso! Gol do Corinthians! Importante o gol, né? Vendo um momento bom na partida, no primeiro tempo ainda. A equipe deles tem muita qualidade para sair jogando. Dito e feito. E se manda, tem espaço, vai conduzindo a bola. Conseguiu girar e bater para o gol. Mas esse não era o plano principal do Corinthians. Henrique nem subiu e viu um milagre feito com o peito. Bola fechada, fedelosa! O goleiro justificou o apelido que ganhou de sua torcida. Bozelli! Bozelli! E depois, sordoça, perderam as duas últimas chances da noite nos pênaltis. Você já sabe quem ganhou. Você já sabe que o Corinthians é o quarto semifinalista do Paulistão 2019. Mas o que você não viu é esse detalhe. O que se passou com Cássio e Tadeu na hora mais decisiva do jogo. Antes da disputa começar, um abraço tímido. A ferroviária saiu batendo. Cássio pulou, bateu palmas e saltou para o canto esquerdo. Não viu a bola, mas ouviu o grito da torcida. Pra fora! O pé que deveria apoiar o chute de Tony não justificou o nono. Na primeira vez de Tadeu, ele conversou com o árbitro e fez um ritual que seria repetido em todas as cobranças. Segurar e puxar as redes. Gustavo nem olhou para o gol, mas chutou tão forte que não deu chance para Tadeu. Na segunda cobrança da ferroviária, Thiago Santos tomou muita distância. Cássio, com os olhos fixos no batedor, fez a leitura do chute e a defesa. Foi para a bola, bateu para o gol, Cássio! Defende, Cássio! A terceira de um pênalti nessa temporada. O décimo sétimo pênalti defendido por ele, desde que chegou ao Corinthians. Eu acho que hoje em dia o pênalti não é mais só por feeling, é alguns momentos de estudo. E a gente vem sendo feliz e vem ajudando e contribuindo para a nossa equipe sair classificada. Mais uma chance para Tadeu, que repetiu o ritual e acertou o canto, mas Clayson bateu forte. William beijou a bola. Mais um erro da ferroviária ou defesa de Cássio e a vaga era do Corinthians. A ação de acertar. Parte o meritão, bateu de pé. Ozele contra Tadeu e o argentino não deu chances para o goleiro. A vaga corintiana estava muito perto. Na última cobrança da ferroviária, Tadeu era o batedor? Cássio vai até Luiz Flávio de Oliveira e pergunta se, em caso de erro ou defesa, o Corinthians estava nas semifinais? Sim, foi a resposta. Mas Tadeu chutou forte. Partiu Tadeu, bate. Estava no pé esquerdo de Pedrinho. E o menino que começou no banco, terminou a noite nos braços do Cássio e da Fiel. Pedrinho parte, bate para o gol! Pedrinho, o Corinthians vai para a semifinal! Quem venceu, festeja a chance de seguir na luta pelo título. Eu acho que a gente sai fortalecido pela classificação como foi nos pênaltis. Eu acho que o grupo está cada vez mais fortalecido, a gente vai forte para a semifinal. Ele pega a bola do jogo, ele pega o pênalti decisivo. Você pega as últimas grandes conquistas do Corinthians, o Cássio é sempre protagonista no momento de dificuldade, sempre. E o cara do jogo grande eu quero sempre do meu lado. É, ou seja, é o cara que deveria estar de repente na seleção brasileira. Olha só, o primeiro gol...